Vocês sabiam que a Body for Sure tem um ciclo de produção sustentável? Pois é, e eu estou aqui com o Gustavo, CEO do Grupo Rossetti, que vai mostrar pra gente tudo isso. Nosso processo de tingimento conta com uma estação de tratamento de água, onde captamos a água do Rio Tietê e transformamos essa água em água pura pra tingimento. Toda a nossa água, depois de tinta, ela é tratada novamente antes do descarte. Os nossos corantes proporcionam um tingimento perfeito no tecido, homogêneo, com um toque macio. Hoje em dia, usamos apenas 10% do volume de água do que se usava há 20 anos atrás, com maquinários muito modernos de tingimento. O nosso consumo de água é muito pequeno. A nossa redução de consumo de energia vem da alta tecnologia das nossas máquinas. Consumimos 30% de gás do que consumíamos no passado. Deixamos uma pegada muito pequena, CO2. Todo esse processo da Rossetti e investimento constante em tecnologia resulta em tecidos mais confortáveis e muito mais duráveis. A Rossetti é uma das poucas empresas com certificados internacionais de produção amiga da natureza, o que torna o processo de produção muito mais sustentável. A consciência sustentável são escolhas que fazemos quando pensamos quanto vamos preservar a natureza. E quando você se conecta real, automaticamente isso acontece. Porque o caminho do bem não é um destino, é um percurso. Seja ético com a natureza, ela agradece.